Nossa que lindo esse pedaço Vem cá que eu tiro o foto Sabe aqueles contos de fada que tem a cingarela correndo? É igualzinho Nossa que chique A trilha do Batman também é assim Igualzinho Com 10 caímos assim Com 3 caímos assim Ó morre Aí ficou legal Nossa tá bom tá bom tá muito longe Aí aí isso Tá longe Tá longe? Não tá Pode tirar assim longe É? Pera aí pera aí 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 assim Cheia da árvore também Fica aí que eu vou junto Aí 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 Assim 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 Aí agora sim mostra a raiz Nossa dá um nó Parece uma perna cruzada aqui Não aqui Parece uma perna cruzada assim Muito legal Vai Lu Vai lá dá um sorrisão aí Contrário Isso Vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ninguém pode Tira uma olhada Tira uma olhada Bom pra pôr na porta de carro É Guinella Espada São Jorge É Guinella É Guinella A Guinella tem aqui É uma que solta uma florzinha em cima aqui É É Aqui É parecida com aquela dali Deixa eu ver se tem É parecida com essa aqui assim ó Assim ó Parecida com essa Só que ela solta É parecida com essa Só que ela solta um Um pendãozinho assim Parecida com aquele pendão ali Não é essas ali É Aqui cê sai lá Vem uma Hã? É filhota Chegando Viu? Não sei se eles tinham